Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje é sobre a paroxetina, esse antidepressivo que é largamente utilizado. Vou estar falando aspectos de como ele é administrado, dosagens, a questão de como ele atua, algumas contraindicações, algumas questões em relação a quais são as indicações. Basicamente vai ser isso no vídeo de hoje. Então, a paroxetina foi lançada nos Estados Unidos em 93. Ela é uma droga oral, ela é completamente absorvida de modo oral. Tanto antiácidos quanto alimentos parece que não interferem na sua absorção, então você pode utilizar junto com alimentos ou com antiácidos. Ela é metabolizada a nível de fígado. Após a metabolização dela, ela gera metabólitos, só que esses metabólitos não são ativos e eles vão ser excretados na urina. A meia-vida dela, ou seja, para cair metade da dose que você utiliza é de 21 horas. Lembrando que o pico de concentração dela é de 3 a 8 horas. Ou seja, quando eu faço a ingestão dessa droga para ela alcançar a sua dose máxima do sangue, é de 3 a 8 horas. As suas doses são variadas, uma vez que ela é utilizada em várias patologias. Então, em depressão, em transtorno do pânico, em transtorno obsessivo compulsivo. Então, dependendo do tipo de transtorno, a dosagem é utilizada de modo diferente. Por exemplo, na depressão, em geral, você começa com doses de 10mg para testar a tolerância do paciente. Se não houve reação adversa, você, de modo geral, aumenta para 20mg. Aguarda mais umas 3 a 4 semanas para ver as respostas, tanto dos sintomas do paciente quanto a questão dos efeitos colaterais. Alguns casos, você pode até aguardar 8 semanas, esse gap. Se não houver resposta, você pode aumentar para 30, 40mg. Alguns casos, até 60mg. Especialmente nos pacientes que estão muito graves e já utilizaram dosagens altas de outros antidepressivos. de modo geral, é isso. No transtorno do pânico, você começa com doses de 5, 10mg, aumentando aos pouquinhos de 5 a 10 até chegar a 40mg no máximo. Lembrando que a dose média, geralmente para transtorno de pânico, é 20mg. Ela pode gerar sonolência em algumas pessoas e perda de sono em outras. Então, o período de administração varia de acordo com esse efeito. Se gera sonolência, administra ela à noite. Se tira o sono, administra ela de manhã. Basicamente, ela não tem muito segredo em relação a isso. Uma questão interessante é que a retirada dela também deve ser feita de modo gradual pela questão dos sintomas de retirada. Então, tontura, náuseas, vômitos, intolerância à luz, perturbações do sono. Então, é plausível que você retire de 10 a 20mg a cada 5 a 7 dias. Então, você vai reduzindo ela de modo gradual. Lembrando que quando você esquece duas doses, já é capaz de você ter esses efeitos de retirada. Então, você esquecendo já duas doses, já acontece isso. Lembrando que o mecanismo de ação dela, ela inibe a recaptação da serotonina. Se eu inibe a recaptação, tem mais serotonina na fenda sináptica. Tendo mais serotonina na fenda sináptica, chega mais serotonina no outro neurônio, havendo mais transmissão desse neurotransmissor. Ela tem afinidade por outros receptores. Então, tanto muscarínicos, quanto o histamínico, quanto ali o dopaminérgico. Você tem atuações dela de menor efeito nesses receptores. Tanto é que alguns dos efeitos colaterais é justamente disso pela ação dela nesses receptores. Parece que ela também diminui o limiar epileptogênico, assim como alguns outros tricíclicos. Só que ela reduz menos do que os outros tricíclicos. Efeitos colaterais são não muito específicos. Então, você pode ter boca seca, cefaleia, diminuição do apetite. Muitos pacientes reclamam de disfunção sexual, a própria fadiga, né? Sudorese, às vezes tremor fino das extremidades, mãos principalmente. É um efeito colateral comum. E as indicações dela é aquela que todo mundo já sabe. Então, pode para depressão, para transtorno de pânico, para ansiedade generalizada, para fobia social, para estresse prostraumático, para transtorno obsessivo compulsivo, para algumas outras condições não psiquiátricas. Então, o uso dela é de amplo espectro, né? E deve ser estudada essa droga pelo paciente, saber os seus efeitos, saber os seus mecanismos de ação, para ter um conhecimento maximizado sobre o que ele está utilizando. Tudo bem, pessoal? Mas, de modo geral, é uma droga segura e já com um efeito consagrado na literatura. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!